Boa noite, gente! Tudo bem? Então, vamos lá! A gente tá começando aqui a nossa live sobre os Shibas, tá? É... Shiba Inu, né? Que é o nome, seria o nome aí dessa raça, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa raça, sobre as características dessa raça, história, principais doenças também. Então, vai ser aí um apanhado geral mesmo. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho com relação... Então, um pouquinho a gente vai falar um pouquinho... Essa é uma raça, na verdade, uma raça japonesa antiga, né? O Shiba, ele é um cão pequeno, né? Mas um tanto musculoso também. Ele era utilizado antigamente, né? Pra caça. Então, caça de pássaros e de pequenos animais, né? Hoje, o Shiba, ele é um cão espirituoso, bem-humorado e é utilizado como cão de companhia, né? E um dos cães mais populares, uns cães de companhia mais populares no Japão, tá? Ele é um cão muito bem adaptável. Então, ele mora... Ele vive tanto em casa, campo, cidade ou apartamento, né? Então, ele é muito bem adaptável aí a diversos ambientes, tá? Eles são cães que foram trazidos do Japão pra América há 60 anos atrás. Então, o Shiba, eles vêm crescendo na sua popularidade. Então, pro Ocidente, né? No Japão, ele já era bem antigo, mas no Ocidente, ele vem ganhando mais popularidade. O Shiba, ele é uma raça bem antiga, que ele existe desde 300 anos antes de Cristo aí. Então, ele é uma raça que tem um nome todo envolto na sua história, né? Então, como eu falei, eles eram caçadores e eles viviam nas regiões das montanhas no Japão. Então, Shiba, que é o nome dele, significa mato aí, referindo-se aos arbustos, montanhas onde eles viviam, ou também aí a questão da cor meio avermelhada, né? Do cachorro. E Inu, em japonês, significa aí cachorro, né? No final da Segunda Guerra Mundial, os Shibas, eles foram quase extintos por toda aquela questão dos bombardeios, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, aí eles foram cães que foram, passaram aí, digamos, toda a população em si, né? Passou por grandes dificuldades, né? Mas que foi o momento que eles quase foram extintos aí, tá? E, além disso, né? Apesar de quase serem extintos, depois voltaram a reproduzir essa raça, tá? Hoje, eles têm uma grande população dessa raça, principalmente no Japão, né? Mas eles voltaram a reproduzir e hoje eles são os animais de companhia aí, número um do seu país de origem, no caso, o Japão. E, no Brasil, eles estão crescendo, estão ganhando popularidade, tá? Essa é uma raça relativamente nova aqui no Brasil, né? Que tem uma popularidade um pouquinho mais... Tá ganhando mais popularidade agora, principalmente, tá? E, com relação às características do Shiba, né? A gente tem aí algumas... Algumas características aí dessa raça. E, com relação às características do Shiba, né? A gente tem aí algumas... Opa, peraí. Vamos lá. Algumas... Com relação à questão de cor. A gente tem o vermelho, o preto e o castanho, tá? E aí, a gente tem falado o sésamo, o preto sésamo e o vermelho sésamo. O que é isso, né? O sésamo é a mistura igual dos pelos brancos e pretos. O sésamo preto, ele é mais preto que branco. E o sésamo vermelho, ele tem a cor mais básica, né? Que é o vermelho, misturado com os pelos pretos também. Então, todas as cores, elas devem ser o Urajiro, tá? O que é isso, Urajiro? É que a região, ele tem algumas regiões esbranquiçadas. Tanto na lateral dos focinhos, nas bochechas, abaixo da mandíbula, na região do queixo, no peito, na região ali do estômago e na parte inferior da cauda. Então, é um padrão da raça ter essas linhas, digamos, essas partes brancas, né? E visualmente, a característica deles, eles parecem raposas, né? Então, tem toda a sua expressão aí alerta e passos suaves, né? Realmente considerados aí como sendo raposas, né? Eles são cães musculosos, robustos, né? Com uma personalidade ousada e confiante, né? Com todo o seu andar. Então, eles têm essas características. E o tamanho deles costuma aí variar em torno de o macho. A gente fala do tamanho da cernelha, que é mais ou menos essa região aqui do ombro pra baixo, né? O macho, ele tem em torno aí de 39 centímetros. E a fêmea, em torno de 36 centímetros. A expectativa de vida deles gira aí em torno de 13 a 16 anos, tá? Mas, assim como nós, né? O humanos, né? A expectativa pode ser tanto pra mais quanto pra menos, né? Eles podem viver muito mais ou, às vezes, menos. Mas essa daí é uma média do tempo que eles costumam aí viver, tá? Com relação ao comportamento do Shiba, né? Eles têm aí algumas características. Eles são cães que são ativos, são cães alertas, né? Confiantes, cães autossuficientes, né? Então, são cães autossuficientes aí, né? Que costumam ser leais também aos donos, né? Então, eles costumam ser muito leais aí aos donos. Cães autossuficientes, tem um comportamento... Eles têm muita energia também. Não tanta energia, por exemplo, como algumas raças, né? Por exemplo... Por exemplo, o Border Collie, né? Que são raças com muita, mas assim, muita mesmo, muita energia, né? Mas são raças aí que costumam ter aí um... Digamos, ter uma energia aí, ser cães ativos, né? Com relação... Eles também têm uma questão um pouco de ser protetores da família, né? Cães de guarda, assim, um certo protecionismo aí, né? São cães ousados, firmes, né? Então, eles têm toda essa característica de cães confiantes, leais. Costumam ser muito dóceis, ser uma ótima companhia, né? Tanto para adultos, para crianças. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas tem alguns detalhes aí que a gente tem que se atentar. Mas são ótimos cães de companhia, né? No entanto, nenhum cão é perfeito, né? Então, a gente tem aí algumas características, né? Pelo fato dele ser confiante, às vezes ele acaba sendo um pouco teimoso também em alguns momentos, né? Então, é uma coisa que é interessante treinar desde novo, né? Essa questão da teimosia, não deixar ele dominar tudo aí. Senão, eles realmente viram aí os donos de tudo e você não consegue mais ter controle sobre isso. Então, é importante treinar a obediência, né? Desde novinho. Eles podem ser, às vezes, um pouquinho mal-humorados quando estão nervosos. São cães que não costumam latir, tá? Não são cães que ficam latindo, cães aí barulhentos. Mas eles costumam, às vezes, eles podem ficar uivando ou gunindo, né? Então, aqueles barulhos, né? Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de Akita, por exemplo. Que é muito comum, né? A gente ver aqueles vídeos de Akita em que o animal fica uuuuuh. E aí, parece que ele tá conversando com outra pessoa, né? Então, o Shiba, ele também é uma raça que faz um pouco isso, né? De uivar, de ficar meio que gunindo, né? Não costuma tanto latir, tá? A outra tendência da raça é um pouquinho, às vezes, de possessividade. Então, o Shiba, ele guarda... Como eu falei, eles são cães, eram cães de caça, né? Então, eles guardam as suas coisas, incluindo brinquedo, comida. Às vezes, eles vão lá e vão guardar, né? Tanto questão de território também. Então, a socialização adequada é uma coisa que ajuda a minimizar essas características, né? Porque ele tem um pouco esse instinto de caçador. Então, se a gente já começar a socializar, desde novo, tudo... É uma coisa que a gente consegue minimizar tranquilamente, tá? Não vai gerar nenhum problema isso daí. Mas só deixando como um aviso aí, né? Porque é interessante aí, desde novo, começar realmente a socializar. Pra não deixar certos instintos aí... Não instintos, né? Mas a questão de possessividade, de territorialismo, de isso dominar, né? Então, é interessante aí a questão de socialização. Outra coisa que, como eu falei, eles são cães de caça. Só tem que... É bom socializar tanto com pessoas, né? Quanto com crianças também, né? Então, não é aconselhável, às vezes, ficar deixando o brinquedo, guardar o brinquedo, né? Ou deixar no cantinho. Quando tem outras crianças ou outros cães... E você ainda não socializou, nunca socializou ele ou tá iniciando agora... Não é interessante ficar deixando o brinquedo, senão ele vai ficar meio que possessivo com aquilo lá, né? Pode acabar brigando com outros cães ou criança mesmo, né? Outra coisa, pelo fato de eles serem cães de caça, eles tendem, às vezes, a ter um comportamento de caça, assim, com animais menores, né? Ou, às vezes, gatos. Mas isso aí é perfeitamente trabalhado aí com socialização e adestramento, tá? Então, só se atentar isso mesmo desde novinho, tá acostumando com relação a isso. Eles são cães que, às vezes, têm uma propensão a ficar meio entediados ou ansiosos se eles não gastam um pouco dessa energia, tá? Então, ou, às vezes, ficam até uivando ou latindo muito se eles não gastam essa energia de forma ideal, tá? O Shiba, ele é um bom cão de família, ele é leal, ele é dedicado, ele se dá bem com criança. Só tem aquela questão mesmo que eu falei, a questão, às vezes, de brinquedo. Ainda mais se vocês terem crianças, que vocês ensinam as crianças a brincarem com os cães, né? Porque tem umas crianças que brincam com os cães puxando o rabo, puxando isso aqui, não é? Então, ensinar a criança a brincar é um cão muito bom pra família, né, em si, né? Então, mas a única coisa é interessante ensinar aí tanto o cão quanto as crianças, né, que têm em casa a brincarem com esse cão tudo, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, o Shiba, a gente não pode confiar muito nele sem coleira, tá? Por quê? Como eu falei, eles são cães caçadores aí. Então, a questão de, às vezes, ir passear com ele sem coleira, caso apareça, vamos supor, sei lá, um esquilo, um passarinho, alguma coisa. Enquanto vocês estão passeando, tem risco, às vezes, dele sair correndo atrás do bichinho, do animalzinho, enfim. Então, ele é um cachorro que, geralmente, às vezes, é sempre interessante andar com a coleira pra evitar esses tipos de acidente. Porque como ele tem um pouquinho dessa questão de caçador, às vezes, eles podem sair correndo ou atrás do gato, ou atrás, enfim, de algum animalzinho que tá... Quando vocês forem passear no parque, quando vocês forem passear em algum local, pode sair correndo atrás de alguma coisa. E aí, e tanto questão, às vezes, de estranhar alguém que... Estranhar algum outro cão, né? Porque, principalmente, se ele não é castrado, né? Ele pode ter uma questãozinha de estranhar, principalmente, os cães do mesmo sexo, né? Então, o macho estranha o macho, a fêmea, às vezes, estranha a fêmea. Então, é bom aí, realmente, estar com a coleira pra evitar acidentes, né? Uma outra coisa, o Shiba, se você ensinar ele desde novinho, qual que é o conceito de onde ele precisa ir, onde ele precisa estar, que área que ele pode estar, né? Ah, ele pode... Aos poucos, você vai liberando mais o ambiente pra ele, né? É interessante. E uma coisa que é importante também, é interessante, desde mais novo, né? Acostumar ele com a caixa de transporte, tá? Aquele que a gente chama, aquele de treinamento com a caixa de transporte, né? Pra sempre que acontecer de você precisar ir pra... E viajar com ele, que vai precisar usar a caixa de transporte, né? Por exemplo, um avião, né? Ou mesmo, enfim, de algum meio de transporte, você precisa viajar com ele na caixa. Ou mesmo transportar ele no seu carro. Ou outras situações que eles precisam ficar em um ambiente menor, como, por exemplo, quando eles estão hospitalizados, internados. Então, é bom, desde o começo aí, ele acostumar com a caixinha de transporte, né? Então, às vezes, você deixa aquela caixa de transporte, até mesmo ele pode acostumar ali até dormir na caixinha de transporte. Ele entender que aquela caixa não é nada, que ela é segura, né? Pra eles aprenderem realmente que estar num ambiente um pouquinho menor é inofensível. Pra ele já se acostumar a passar algumas horas lá, ficar tranquilo. Ou até relaxar mesmo e dormir. Porque, senão, mais pra frente, às vezes, você pode ter algum problema, que eles não gostam muito de ficarem presos em ambientes menores. Então, caso aconteça alguma coisa que você precise transportar depois, ou ele precise ficar internado, alguma coisa do tipo. Quando chegar nessa situação, pode ser que seja um pouco complicada. Porque ele não está acostumado e vai ser um negócio totalmente diferente, tá? Ainda mais que eles são, assim, destemidos, confiantes, querem sair por tudo, né? Então, por isso que é interessante aí estar acostumando desde novo. Além disso, com relação aos cuidados do Shiba, o que é importante vocês saberem, né? O Shiba, ele perde uma quantidade de pelo considerável, principalmente duas vezes por ano, tá? Então, eles são cães que são naturalmente limpos, eles não têm odores, né? É bastante fácil de fazer a manutenção da parte da pelagem, né? Geralmente, para retirar os pelos mortos e distribuir a questão do óleo do corpo, uma vez por semana já é suficiente a escovação, tá? Então, fazer a escovação uma vez por semana, tá tranquilo. Só realmente aí, quando tem uma queda mais acentuada, né? Que são, geralmente, dois períodos do ano, É interessante que, talvez, às vezes, como nesse período aumenta bem a queda, é interessante escovar uma vez por dia até. Então, nesses períodos, para vocês não verem a casa toda cheia de pelo, aquela coisa toda que vai ter bastante derramamento de pelo, né? Bastante queda de pelo. É interessante aí fazer a escovação diária nessas épocas, tá? Até para facilitar vocês em casa também, para a questão de limpeza do chão, tudo. E eles têm uma queda de pelo aí, um tanto... Não tão grande, né? Mas um pouco significativa durante o ano mesmo, né? Durante a época normal. O pelo deles não costuma ficar emaranhado, né? Formar aqueles emaranhados. Mas, uma vez por semana, é interessante estar fazendo a escovação, tá? Tem algumas pessoas que até fazem como se fosse utilizando ou aqueles sopradores, ou até mesmo meio que o aspirador, né? Porque aqui está caindo muito para tirar aquele excesso de pelo morto, né? Porque é quando tem, principalmente, uma queda muito significativa. Então, às vezes, você pode estar usando aí a questão do aspirador. Até tem algumas pessoas que usam o aspirador também. E aí, o que mais? Com relação à pelagem... A isso? Com relação à pelagem do Shiba também, Uma coisa que a gente tem que... Que é interessante, assim... O Shiba, ele não é um cão que precisa de banho frequente, tá? Então, eles não são cães que precisam aí banho uma vez por semana, não, tá? Aí, assim, banho a gente pode deixar até, assim, a cada dois meses, três meses. Então, são cães aí que realmente não deve dar banho excessivamente. Toda semana vai acabar ressecando a pelagem, tá? O pelo também. Então, são raças que o banho pode ser bem espaçado aí a cada dois, três meses, tá? Então, ou realmente quando eles sujarem, acontecer alguma coisa e realmente sujar. Então, são raças que não precisam aí de um banho frequente nem nada do tipo. Escovar os outros cuidados, né? Escovar os dentes, pelo menos duas ou três vezes por semana pra remover o acúmulo de tártaro. Então, escovação diária, se possível, melhor ainda, né? Pra provenir aí as doenças endivais, mau hálito. São cães com realmente energia, né? Não são cães com energia absurda, mas eles precisam de alguma coisa pra distrair eles, manter o corpo ativo, a mente ativo, ou eles podem aí ficar entediados e começarem aí, principalmente, essa raça, como eu falei, eles não costumam latir, mas eles uivam bastante, né? Não bastante, mas se eles ficarem entediados, não tiverem muita coisa pra fazer, eles podem aí uivar ou ficar agonindo, né? Que nem mais ou menos aqueles aqui, que nem eu falei naqueles vídeos que a gente vê na internet, né? Não sei se vocês já viram, aqueles aquitas que ficam uivando, ficam... Aí parece que eles estão conversando com a pessoa, né? Então, essa raça, ela tem um pouco disso também, né? O Akita também é descendente de raças japonesas, né? Então, assim, são cães que têm um pouquinho essa característica. Então, se ficar entediado, eles podem aí começar a uivar um tanto e se você mora em apartamento, ou uma casa que não é tão grande, né? Pode começar a incomodar os vizinhos. Então, é bom gastar essa energia, tá? Como ele tem um impulso forte de caça, que eu falei, né? Essa coisa de realmente querer caçar, e eles eram utilizados antigamente pra caça de pássaro e pequenos animais, então, eles podem ter um pouquinho esse instinto. Então, sempre que for passear, é interessante aí colocar a guia pra não ter problema deles fugirem, verem algum bichinho quando vocês forem passear na praça, e aí sai correndo, né? Dá uma de louca e sai correndo. Então, mesmo assim, que você fala, nossa, meu Kita, ó, meu Shiba é super obediente, tudo, é melhor precaver, tá? Questão de dieta, assim como outros cães, dieta de alta qualidade, exercício regular, como eu falei, mas é bom, de exercício é bom não exagerar no início, tá? Então, assim, você tá começando a passear com o seu cachorro, não vai achar que ele é o maratonista, né? Então, ele tem bastante energia, ele adora passear, eles são bem hiperativos, ele gosta de exercício, mas são cães mais, são cães tranquilos, né? Por exemplo, eles se dão bem, se, assim, naquele dia, por exemplo, você não for fazer exercício, simplesmente exercitar ou dar atenção pra ele, às vezes vai ser suficiente, mas é bom, pelo menos aí, alguns dias da semana, você tá fazendo algum tipo de exercício com ele, nem que fosse uma caminhadinha ali, de 10 minutos, é interessante pra dar uma distraída nele. que, porque, assim, se eles forem deixados muito tempo sozinhos, sem exercício, sem nada, eles vão ser um pouco destrutivos, né? Assim como qualquer cão, mas ele vai ter uma tendência a ser destrutivo, ele tem um pouquinho de ansiedade de separação, né? Então, eles não devem ficar muito tempo enjaulados, como eu falei, tanto pra questão, por isso que eu falei, uma das coisas que eu falei é acostumar eles com a caixinha de transporte, né? Porque eles são cães que não gostam muito de ficar presos, de ficar muito tempo ali presos. Então, por isso que é bom ter aquela questão de acostumar com a caixinha de transporte que eu falei, né? Com relação a problemas de saúde do Shiba, existem aí alguns, algumas predisposições, tá? Com relação a parte de pelagem, né? De dermatológica, né? Eles, um problema comum são as alergias, né? E as alergias começam a se manifestar como uma irritação na pele, uma coceira, a pele ficar mais avermelhada, né? Então, questão, às vezes, ou de produtos específicos que vocês estão usando ou mesmo eles têm muita predisposição a ter um tipo de alergia que tem um fator genético envolvido que é a atopia, tá? A dermatite atópica. Quem já tem fator genético, racial aí, envolvido, tudo, mas que é um tipo de alergia em que o animal, ele tem falha da barreira da pele e isso predispõe aos alérgenos, né? Que são por exemplo, ácaro, pólen, essas coisas, eles vão entrar com mais facilidade ali, vão passar com mais facilidade na barreira da pele, tá? Então, vai entrar com muito mais facilidade aquele ácaro, aquele pólen que tá lá no ambiente, né? Que são coisas normais pra se estarem no ambiente, mas eles podem adentrar a pele muito mais fácil, tá? Por causa desse problema de atopia, de alergia, tá? Outras questões aí, ele pode ter algumas predisposições a doenças oculares, né? Oftomológicas, né? Se tem uma coisa que eu acho que interfere muito na qualidade de vida do animal, às vezes, é a questão do olho, né? Questão de visão, né? E, infelizmente, o shiba, ele tem aí algumas predisposições a herdar ou desenvolver algumas alterações oftalmológicas. Então, algumas podem chegar até a causar cegueira, né? Então, fica atento com questão de olho do seu shiba, tá? Glaucoma é uma delas, né? Que é o aumento da pressão ocular, é uma doença que pode ser aí realmente dolorosa se não tratada, né? Os sintomas, eles podem incluir aí o estrabismo, que é como ele fica meio que vesgo, né? Os olhos ficarem lacrimejando e a córnea ficar de uma coloração meio azulada. Então, essa parte frontal aqui transparente do olho, ele fica meio azulada, tá? Além disso, vermelhidão na parte branca, né? Então, essa parte branca aqui do nosso, que a gente vê aqui do nosso olho, eles podem ficar um pouquinho avermelhadas também. E a dor é uma situação, é uma coisa que causa dor no animal, mas é que é meio difícil da gente avaliar isso, né? Principalmente quando a gente fala da parte oftalmológica, da gente conseguir ver que o animal está com dor na região dos olhos. Mas um dos outros sintomas que vocês talvez sejam mais fáceis de observar, talvez sejam esses aí que eu falei pra vocês, né? Em casos avançados de glaucoma, a gente pode ver o olho bem inchado mesmo, né? Como que ele estivesse meio que saltando, né? Se não está algum desses sintomas, aí procura o veterinário. Então, acho que olho é uma coisa que a gente não pode dar bobeira, tá? Porque às vezes numa dessas alterações a gente, o animal pode perder a visão, tá? Catarata é outra coisa, principalmente aí, catarata é principalmente animais mais velhos, né? Então, a gente pode observar que as lentes, né? Que essa parte aqui escurinha do olho, né? No caso do meu, escura, né? Elas vão ficar, se tornar mais opacas, né? Elas vão se tornar mais esbranquiçadas, tá? Então, a gente vai começando a ver que essa parte aqui do olho aqui, ela está mais esbranquiçada. Então, a gente vê uma bolinha meio que esbranquiçando ali no... lá no fundinho do olho, tá? E aí, isso pode levar a perda de visão, né? Isso geralmente, catarata geralmente é mais comum em animais mais velhos, tá? Mas, em alguns casos, é possível estar fazendo o procedimento cirúrgico para problemas de catarata. Aí, depende do caso, porque nem todos os animais são aptos a fazer uma cirurgia de catarata. Nem todos os animais se enquadram numa situação para fazer a cirurgia de catarata. Então, passar com o oftalmologista se notar que o seu animal está ficando mais velhinho e está ficando aí com o olhinho esbranquiçado. Perfeito? Outra coisa comum também nessa raça é a distriquíase. O que é isso? É quando os cílios, eles crescem na parte interna aqui do olho. Então, começa a cair, desculpa, a cair não, começa a crescer os cílios aqui do lado de dentro. Então, os cílios, teoricamente, ele nasce e vai crescer aqui para fora. Existem cílios que crescem na parte interna do olho. Então, é como se nascesse ali o pelo no lugar errado mesmo, né? E aí, o que acontece? Vai começar a, imagina, ter um pelo ali roçando no seu olho como se os cílios ficassem para dentro. Então, isso vai gerar incômodo, né? Alteração, pode gerar uma úlcera de córnea que a gente chama, que é como se fosse uma ferida no olho mesmo, então, porque esses cílios vão ficar batendo, né? Ali. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado principalmente com essa questão dos cílios para a parte interna do olho, tá? Essa é uma do... Tem um pouco de fator hereditário associado também, né? Então, ele... Isso pode ser doloroso porque fica gerando incômodo e se não tratado pode formar uma úlcera de córnea e pode, quando essa úlcera de córnea não é tratada também, ela pode evoluir para uma situação que a gente chama do olho, que chega até... Pode chegar até romper a parte do olho. Então, se o seu cão está incomodado com... O seu shiba, né? Está incomodado com essa... Com esse... Com esse olho, é importante aí já procurar um oftalmologista porque eles têm uma certa predisposição a ter este problema dos cílios na parte interna, tá bom? Então, essa é uma das situações aí. Os... Então, como eu falei, alterações na parte oftalmológica nos cães, eles podem ser complicados e se não tratados aí de forma adequada, pode gerar efeito colateral tanto a alteração na parte da visão do animal quanto da parte aí de qualidade de vida, né? Gerar incômodo mesmo, né? Eles têm a... Com relação a... A parte oftalmológica então sempre ficar de olho com relação a isso, tá? Então visão é uma coisa séria aí pra gente ficar atento. Vamos lá. De outras alterações que o Shiba tem também que é comum, né? Tem... Tem uma situação que a membrana a gente fala que pode ter um fator hereditário aí envolvido que é uma membraninha aqui do olho que ela pode ficar... Chama membrana pupilar persistente, ou seja, é uma membrana da pupila que ela... Depois... Ela pode ficar presa como se fosse um fiozinho de tecido. Teoricamente, era pra desaparecer logo após o nascimento, tá? É uma membrana que fica presa aqui na íris. Então, é como se você fosse... Vesse um fiozinho. Então, essa alteração acontece em animais novinhos, né? recém-nascidos, mas que teoricamente depois, com o tempo, é pra ele perder essa membraninha, né? Pra isso daí sumir, digamos assim, né? Mas existem situações em que o shiba tem uma predisposição a ter essa membrana pupilar persistente, que ela não saiu dali, tá? Felizmente, esse pedaço de tecido ali, né? Que ficou, eles não machucam ou impedem a visão nem nada do tipo, mas ocasionalmente podem causar problemas, tá? Então, se ele tiver esse problema que é tipo um fiozinho mesmo que fica de tecido, né? Ali no olho, então é interessante aí procurar o oftalmologista porque pode chegar a causar problemas, mas está acompanhando, né? E aí, quando talvez ele ficar maior, vê se é o caso de talvez fazer a retirada, daí depende, né? Porque geralmente como é bem novinho que aparece, a gente já não pensa em fazer cirurgia muito novinho, né? Mas, se realmente depois estiver incomodando, é uma possibilidade, talvez, né? Outra questão que aí, outras questões que o Shiba tem alguma predisposição, uma delas é a hipercalemia, tá? É uma condição benigna nesses cães, nessas raças, principalmente raças japonesas, então, Shiba, Akita, Tosuinu, também, em que a membrana dos glóbulos vermelhos, ela tem um metabolismo alterado, e é como se vazasse potássio para aumentasse a concentração do potássio, basicamente isso, então, aumenta muito a concentração do potássio, então, um problema disso, isso pode ser uma situação que não vai gerar problemas, mas, quando a gente junta isso, associado, por exemplo, essa é uma condição que pode agravar se o animal tem alguma outra doença que aumenta o potássio também, né, então, ele já tem naturalmente, às vezes, pode ter, né, o potássio naturalmente alto, então, uma outra situação, alguma doença que aumente o potássio também, pode piorar essa hipercalemia que é esse aumento do potássio, por exemplo, com a ingestão de cebola, é uma coisa que ele pode ser muito mais agravada nessa raça, tá, por causa dessa concentração mais alta do potássio, então, shiba, assim, nem pense da cebola, tá, e cebola já é um alimento que, assim, a gente não deve dar, porque pode causar intoxicação em qualquer animal, mas, digamos, é como se o shiba tivesse uma sensibilidade um pouco maior por causa, porque, pelo fato dele poder ter esse potássio mais alto, então, aí, causar um quadro de intoxicação, um agravamento, uma piora mais significativa por causa dessa questão do potássio, tá bom? Outra situação, né, então, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre principais doenças, né, principais alterações no shiba, então, outra alteração que é relativamente aí comum é o hipotireoidismo, o que que é isso? O hipotireoidismo é uma doença endócrina, ou seja, uma doença hormonal, que causa uma queda da quantidade do hormônio produzido pela tireoide, então, a tireoide é a glândula que fica aqui, né, acho que a maioria sabe que humano também, também, às vezes, costuma ter problema com relação à tireoide, né, então, é uma destruição, o que geralmente causa esse problema na tireoide é uma destruição que acontece na glândula da tireoide, tá, e essa é uma das raças que tem uma certa predisposição a esse problema hormonal, alguns dos sinais que a gente pode notar com o animal com hipotireoidismo é a questão do animal ficar mais letárgico, mais lento, ficar aí realmente muito obeso também, né, então, ficar mais gordo, ter dificuldade para emagrecer ou dificuldade para perder peso, tá, perder peso não, dificuldade para perder peso também, mais dificuldade aí para estar emagrecendo e ser bem letárgico, assim, cães gordos e que fica, que assim, parece que está morrendo para andar, né, como se fosse a gente de manhã, aí, acordando, né, indo fazer as coisas, só que é como se o cão ficasse o dia inteiro, assim, né, de forma constante, né, então, é uma das alterações aí comuns, tá, a gente vai falar sobre mais uma alteração aí, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente está conversando aqui, ou alguma dúvida com relação, ou alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o Shiba, manda aqui, nessa negocinho de perguntas aqui, ou do chat mesmo, que aí eu vou responder vocês aqui no final, tá bom? Então, vamos lá. Outra alteração também, que é relativamente aí comum, é a luxeção de patela, então, problema no joelho, que faz o osso, que é a rótula, né, que fica no meio, eu já falei em várias raças aqui que a gente já conversou, é uma doença comum também, então, já falei do York, tudo, do Bulldog, então, várias raças tem essa predisposição a esse problema no joelho, tá? Que é um ligamento que passa ali na região do joelho, que segura esse ossinho que chama rótula, né, ou patela, e aí, pode ter o rompimento ali desse ligamento, e aí o animal fica mancando, às vezes, nem de forma constante, né, pode ser parcial só, né, então, às vezes, não necessariamente fica mancando direto, mas às vezes manca, volta a andar normal, aí manca de novo, volta a andar normal, meio que esporádico, você fala, nossa, que estranho, acho que ele fez algum exercício, e fez exercício mais exagerado, mancou, mas depois voltou a andar normal, mas não, às vezes, pode ser esse problema na patela, que às vezes, fica meio que intermitente, aí indo, meio que indo e vindo, digamos assim, não dessa forma, né, mas fica mancando, aí dá uns meses, volta a andar normal, anda normal, aí volta a mancar de novo, meio que, você fala, nossa, que estranho, né, só que assim, isso pode ser um problema na patela, então, se possível, ver, assim, de forma mais precoce, né, existem alguns tratamentos para a gente contribuir, algumas coisas que a gente deve evitar para piorar isso, no caso, é, por exemplo, ficar pulando muito alto, né, então, ficar pulando, fazer exercícios aí, ficar subindo escada, ou ficar pulando coisas, né, subir na cama, se é um animal que já tem uma predisposição, ou um animal que já tem alguma alteraçãozinha na patela, é interessante evitar de ficar dando, esforçando muito essa articulação do joelho, então, pular cama, subir na cama, subir no sofá, então, são coisas que devem ser evitadas, então, se a gente já sabe que o animal tem, o seu veterinário já vai pedir para evitar aí, alguns esforços, ou ter alguns cuidados com relação a isso, tá bom? Então, acho que principais, principais alterações do Shiba, são isso, é isso, né, é, e, é, acho que com relação a principais alterações, é isso que a gente ia conversar um pouquinho, então, era isso, gente, então, a gente conversou um pouquinho sobre tudo do Shiba, né, desde o, do seu comportamento, né, da, da questão de ser uma raça que, é, uma raça que veio trazida do Japão, que é uma, a raça, digamos, número um aí, mais popular do Japão, e agora, tá ganhando uma certa popularidade agora no Brasil, né, é, e eles são conhecidos aí, por ter essa característica, de parecer uma raposinha mesmo, então, são raças que são também dóceis, cães tranquilos, né, é, antigamente, pelo fato de ter, é, ter sido utilizado como cães de caça, né, cães que caçavam pássaros e pequenos animais, a gente só tem que trabalhar aí, às vezes, algumas características, que às vezes podem ficar, ser um pouquinho mais acentuadas, mas, por exemplo, por ser cães de caça, às vezes eles podem querer caçar outros cães menores, ou animais, então a gente tem que trabalhar um pouquinho a questão de socialização precoce, né, isso é a questão do comportamento, ou ser meio que, meio possessivo, ou territorialista, com relação às vezes a brinquedos, essas coisas, né, é, querer ficar escondendo e ficar só pra si, ou querer brigar por conta disso, né, porque os cães, antigamente, quando eles caçavam, eles guardavam, ou às vezes escondiam as suas, as suas presas, né, ou as suas comidas, né, digamos assim, e é uma coisa que a gente só tem que trabalhar, acostumar, né, socializar já, desde novo, pra gente não ter problema com relação a isso, talvez, tá, mas, no geral, são cães muito, muito dóceis, muito tranquilos, ótimos companheiros aí, realmente, cães de companhia, não é à toa que eles são aí, praticamente, os cães número um, mais populares ali do Japão, tá, os cães de companhia mais populares no Japão, por todo o seu comportamento dócil, né, a gente só tem que ficar atento aí, realmente, aí, alguns comportamentos que ficam em questão de instintos, né, de, de, de questão de, de realmente, meio que caça, né, basicamente, meio que esse instinto de caça que ele tem, né, que gera a questão de territorialismo, e questão aí de ficar possessivo com algumas coisas, tá, é, mas, se trabalhado, isso aí é tranquilo, a gente lava de letra, tá, é, e são, são raças muito, 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 muito dóceis, né, é, bem tranquilas mesmo, e só a questão também de exercício, ficar atento pra isso, né, porque se não exercitados, eles têm risco aí de, ou causar uma certa destruição, ou, ou até, é, causar, é, 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 de ficar uivando, né, que eu tinha falado, ó, temos uma pergunta aqui, é um cão fácil pra adestrar? É, é, relativamente sim, é um cão fácil de adestrar, é, é, assim, a gente, como eu falei, é, no comecinho, ele é, ele é, tem uma coisa mais confiante, né, é, mas, é, por ter essa questão, de confiança, o que acontece? Alguns, eles podem se tornar, um pouco teimosos, tá, então, tem alguns cães, que vão ser um pouquinho, mais difíceis, se você deixar, essa questão, de, 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 de confiança, muito forte no cão, né, então, por ele ter a questão do territorialismo, ah, por ser um cão caçador, e, e ter essa questão, às vezes, de possessividade, então, é bom, se começar isso, mais novo, é mais tranquilo, se deixar um pouquinho, mais velho, pode ser, é que nem, às vezes, eles têm algumas manias, já, né, então, fica um pouquinho mais difícil, mas, é relativamente fácil, tá, a única coisa, é que, se deixar um pouquinho mais, para depois, vai ter uma coisa, que vai ter que ter mais paciência, porque, se você, ensina desde novinho, é muito mais tranquilo, quando você pega um animal, que já é adulto, que já, já, digamos assim, tem as, as suas manias, né, vai ser um pouquinho mais, só trabalhoso, né, mas, é, é, é fácil, fácil de adestrar relativamente, pele, é, desculpa, cheguei tarde, comentado sobre a questão de alergia, cheguei a falar um pouquinho, sim, tem 13 anos, e fica se lambendo na barriga, vulva, até se machucar, tem que colocar o abajur, o que que faço? Então, é, eu expliquei, é, eu falei um pouquinho sobre a questão, de um tipo de alergia, que é essa raça, é, comum de acontecer, tá, que chama dermatite atópica, a Tânia fez uma pergunta aqui, então, só para eu colocar aqui, ela perguntou sobre a questão de alergia, tá, é, então, Tânia, é o seguinte, é, essa, essa raça tem uma predisposição a, a uma alergia que a gente chama de, ah, não sei se é o caso da sua, né, teria que, que realmente avaliar, mas, eles têm uma predisposição a ter um tipo de alergia, que chama dermatite atópica, ou atopia, né, que a gente costuma chamar, que que é isso? É, é como se houvesse uma falha na barreira da pele, tá, é, e qualquer alérgino, coisas que estão externas ali, por exemplo, pó, lenhá, caro, coisas ali de fora, eles vão entrar com mais facilidade na parte da, da pele, adentrar com mais facilidade, e isso, entrando com mais facilidade, vai gerar um, um processo de inflamação, e vai gerar coceira, tá, então, assim, esse tipo de problema, é um problema que o animal já tem uma predisposição, ele meio que já nasce com isso, mas, geralmente, ele costuma apresentar, sinal, sintomas, né, no, novinho ainda, ou, às vezes, com meses, ou, às vezes, com um, dois, três, quatro, até cinco anos de idade, geralmente, até os quatro, geralmente, quatro anos de idade, né, mas, é, que, que é muito comum, ah, e, o problema é qual que é? Não é o problema que, ah, alguma coisa de fora, tem a questão de fora, que está causando alergia, mas, é porque tem, tem um problema na pele do animal, que facilita o fato de entrar coisas de fora, então, ele tem uma resposta mais exagerada, tá, é, não sei se ficou muito claro pra você, deixa eu só explicar aqui, ó, vou fazer um desenho, vamos ver, acho que vai, acho que o desenho ficou melhor, não sei se é o problema da, da sua cachorra, tá, eu falei, cheguei a falar mais cedo antes, caso tenha, esse problema, que eu falei, é, é interessante passar com o dermatologista, pra ele entrar numa triagem alérgica, porque tem outros tipos de alergia também, ó, vamos ver, tô desenhando, fazendo desenho aqui, ó, essa aqui, é a pele de um animal normal, tá, então, aqui é o normal, como que é? Aqui, tem o folículo piloso, tá, que é onde nasce o pelo, tá, aqui, que que é isso? É a célula da pele, tá, então, a célula da pele, ela é pra ser toda certinha assim, tá, deixa eu só mostrar aqui, a célula da pele, ela é pra ser toda fechadinha, como se fosse um muro, tá, toda bonitinha, o que acontece, um animal que tem atopia, a pele dele, como que é? Vou desenhar aqui pra te mostrar, acho que vai ficar mais fácil, é como se esse muro, ele fosse meio defeituoso, porque a função da pele, é proteger, e quando tem aquela barreira certinha, não vai entrar nada ali, porque vai estar protegendo, como que é um animal que tem a dermatite atópica, é como se esse muro fosse todo abertinho, tá, e esse muro sendo todo abertinho, qual que é o problema? Qualquer coisa que tá aqui fora, vai entrar com mais facilidade, tá, por quê? Porque ali é como se essa pele fosse esburacada, digamos assim, esses tijolinhos fossem abertos, tá, então, esse é um problema que tá acontecendo na pele do animal, mas que coisas externas vão causar mais alergia em decorrência desse problema, tá, então, assim, não sei se é o caso da sua cachorra, mas é bom passar com o dermatologista pra ver o quê, porque dependendo do caso, você tem que tomar um antialérgico um pouco mais longo, né, ou se ela sempre teve isso, às vezes tem animal que tem que fazer manutenção, às vezes ficar com remédio aí constante, até dependendo do caso, né, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado só, é questão de remédio que trazem efeitos colaterais, então, existem alguns remédios que são pra alergia, mas que a longo prazo traz efeito colateral, por exemplo, corticoide, então, não é bom a gente ficar usando direto, então, por isso que é bom ter um diagnóstico certinho, mas quem faz isso, faz entrar na triagem alérgica, vê o que é essa alergia, tudo certinho, é o dermatologista, então, é bom realmente estar passando com um especialista nessa área pra estar vendo certinho, então, vamos lá, pode ser falta de exercício, Na região da barriga, da vulva, ó, o fato dela ficar se lambendo, pode ser falta de exercício, existem algumas lambeduras que podem ser compulsivas, mas, geralmente, não acontece na região da barriga, da vulva, geralmente, é lambedura por compulsão, por alteração de comportamento, aonde que acontece, principalmente, aqui nessa região da patinha, tá, ficar lambendo aqui mais pra cima, tá, Então, às vezes, animal que tem um pouco ansioso, por ansiedade, pode ficar lambendo, principalmente, aqui em cima, tá, aqui em cima, nessa região da patinha, não tanto nos dedinhos, tá, nos dedinhos não é muito comum ficar por ansiedade, pode acontecer, tá, mas não é tão comum, mas, principalmente, aqui nessas regiões da pata da frente, né, é um local que, quando os animais estão muito ansiosos, estão sem entejado, sem exercício, pode acontecer, sim, de ficar lambendo aqui, mas, geralmente, é nessa região aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Vamos aqui. Então, acho que era, era isso, gente, que a gente tinha pra conversar um pouquinho mais, sobre essa raça, tá? Depois, vou, vou editar os vídeos aqui, a gente vê se eu vou colocar aqui, pra deixar gravado também, vocês que perderam alguma coisa, se não conseguir nos dois, qualquer coisa, eu vou deixar ou no Insta, ou no YouTube, quem tá me acompanhando pelo YouTube, desculpa, eu tô vendo que aqui, em alguns momentos, a transmissão não tá muito legal, tá dando umas, umas falhinhas, mas eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, tá? Então, é isso, gente, muito prazer, aí, pra quem é novo, que tá acompanhando, espero que vocês tenham gostado, se vocês não, não me seguem ainda, tem o canal do YouTube, o canal, aqui no Insta, também, e no Face, me segue lá, pra gente, pra ficar aí, por dentro das novidades, toda semana, aí, eu tô fazendo uma live, esse mês de agosto, foi aí, o mês das raças, né, já já a gente tá acabando o mês, se vocês tiverem algum tema interessante, que vocês queiram saber mais, pra fazer os próximos vídeos aí, comenta, comenta aqui, ou comenta, me mandam direte, qualquer coisa aqui, pode conversar, a gente, se tiver alguma dúvida, às vezes eu abro as caixinhas de perguntas, também, se vocês tiverem alguma dúvida, do geral, ou não necessariamente, sobre uma raça específica, sobre qualquer coisa, tá? Pode me perguntar, se eu puder ajudar vocês, eu respondo por lá, ou eu faço um vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, é isso, então, gente, beijão pra vocês, e até a próxima, a gente se vê!